Um bombardeio israelense no sul do Líbano matou cinco combatentes do Hezbollah nesta terça-feira. Segundo uma fonte de segurança libanesa, o ataque ocorreu em uma casa na cidade de Maifadun. O exército israelense afirmou ter atacado uma estrutura militar do Hezbollah na região de Nabatié, onde se encontra Maifadun, que, segundo sua versão, foi utilizada por vários combatentes que preparam ações contra Israel. O Hezbollah indicou que atacou um quartel do exército israelense com drones no norte da cidade do Acre. De acordo com o equivalente israelense da Cruz Vermelha, duas pessoas ficaram feridas depois que uma série de foguetes foram disparados em direção à Alta Galiléia, no norte de Israel. O Hezbollah disse que esta operação foi uma resposta ao ataque e assassinato cometido pelo inimigo em uma aldeia em Aba na segunda-feira. Segundo o exército israelense, um comandante da Força Auradouan, a unidade de elite do Hezbollah, foi morto na segunda-feira em um atentado à bomba nesta cidade, no sul do Líbano.